Sexta-feira Por aqui com a S10 do empresário Vamos se divertir Vai, Denis, coloca no 40 E a galera não tem que aguentar Vai, Denis, coloca no 40 E a galera não tem que aguentar Zou, sou, 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 vamos fazer Zou, sou, 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 sou Juntos com Equipe Pikachu Juntos com Equipe Pikachu Chegou e fez a virar guia de ordineiras Comida e a galera pra fazer a divina feia A equipe Pikachu já tá por aqui com a S10 do empresário Vamos se dividir, vai Denis, coloca no 40 E a galera não tem que aguentar Vai Denis, coloca no 40 E a galera não tem que aguentar Zul, 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 zul Mano warIAN, zuhu, zuhu Zul, 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 zul Jeh土 shame, jehhal Zul, 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 zul Mano warIAN, jehdimare Zul, 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 zul Jeh土reib shame, jeh Office Música